Boa noite a todos A minha esposa Rose, a nossa irmã Rosânia, todos os amigos que fazem essa casa, deixar um abraço especial ao nosso querido Roberto Taborda, lá de Faxinal, que é quem fez o convite para a gente fazer essa série de palestras aqui na região. Bom, amanhã a gente vai estar lá em Faxinal e no domingo em Londrina. Agradecer a presença da amiga querida Angélica Araújo, que era de Londrina, agora está para o lado do Mato Grosso, mas vem para cá, vai para lá. Encontrei com ela lá em Dourados, essa amiga querida, já de bastante tempo. Agradecer a todos os amigos aqui da casa, a Carla, o Serafim, tantos amigos dedicados e deixar um abraço também muito grande na Ida. A Ida preparou uma cesta, é claro que o pessoal aqui do centro ajudou, mas eu cheguei no hotel e tinha uma cesta linda, enorme, bastante coisa para comer, tudo sem lactose, sem glúten, tudo fluidificado. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, não merecia, não precisava, mas a gente agradece de coração. Não vai dar para comer tudo, vou ter que deixar uma parte, porque senão vou pagar excesso de bagagem de tanta comida que colocaram na cesta. Não tinha como não gostar, porque tinha todas as opções do supermercado lá, e além de outras coisas, de frutas, sem... Eu tenho intolerância à lactose, sou chique agora, tenho intolerância, só gente chique é que tem essas coisas. E a gente agradece de coração o carinho de vocês, nossos amigos que vieram de outras cidades, muito obrigado. Nossos aqui fundadores, do Joana Dark, muito obrigado pela presença de vocês e pelo trabalho que vocês fizeram. Nosso trabalho é o mais fácil de todos, não é? Bom, meus amigos, então a gente vai falar hoje sobre Perdão, Liberta-se da Margo e Seja Feliz. Essa palestra, normalmente, a gente costuma dar junto de outra, que é a do Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa. E como a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, eu vou tentar falar um pouquinho sobre Auto Perdão e depois a gente falar sobre Perdão. Pode ser assim? A gente falar um pouquinho, que é bem terapêutico a gente falar do Auto Perdão. A gente aprendendo a se perdoar, a gente perdoa com mais facilidade também os nossos irmãos, não é verdade? À medida que a gente aprende a ter tolerância, perdão conosco mesmo, facilita também o perdão com os nossos irmãos. E para a gente, essas palestras, elas estão gravadas em vários seminários sobre família, também sobre autoconhecimento e iluminação interior. Tem um seminário, uma palestra sobre auto perdão, no seminário sobre depressão e alegria de viver. E tem um seminário também só sobre auto amor, felicidade e auto perdão. Então, a gente vai falar, então, sobre auto perdão, logo de início. E como estamos, neste ano de 2017, celebrando 160 anos da chegada da doutrina espírita ao nosso planeta, um espírito amigo, ele não se identificou, trouxe uma mensagem para nós em homenagem a esta época. Eu peço só que vocês dêem um desconto bem grande, eu não sou médium ostensivo. Muito raramente os amigos espirituais se utilizam das nossas faculdades, mas ele trouxe com muito carinho, e aí vocês dão um desconto, porque o médium é meio atrapalhadinho, está certo? Ela se chama Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia arraio à luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refugia a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam as anas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem fora esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador Prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita Jesus com o Santo Espiritismo. Toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia, esparja a mancheias, a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nas mãos, nos lábios e no coração. Então, fica o convite desse Espírito amigo, Espiritismo, 160 anos de amor e luz, a música Canon e D-Maior, de Paixão Bell. A música é tão bonita que não dá nem vontade de parar a música, não é? Bom, meus amigos, então, para falar sobre auto-perdão, a gente deve analisar que viemos de um passado de muita opressão, na época medieval, sobretudo, essa cultura da culpa, do pecado original, do sofrimento, como se aquilo fosse agradável a Deus. Muitos monges, muitos frades fazendo voto de silêncio. E até hoje, em pleno século XXI, ainda há, inclusive lá no meu querido Ceará, sacerdotes que se auto-chicoteiam, que se auto-martirizam, acreditando que isto é agradável a Deus. E o Espírito Samuel Lucas, que nos inspirou para essa palestra, disse Nazareno, quando você disser isso, as pessoas vão ficar muito surpresas. Como é que em pleno século XXI ainda acontecem essas coisas? Mas diga para o público que quase todos nós fazemos a mesma coisa, não mais com chicotes, não mais com instrumentos de tortura, mas com os nossos pensamentos, com o nosso perfeccionismo, que é fruto do nosso orgulho. A gente se impõe um nível de evolutivo que a gente ainda não tem, a gente utiliza uma máscara, uma persona que não corresponde à realidade, e sofremos porque não conseguimos ficar 100% do tempo naquele nível que a gente ainda não possui. E ali nós vamos, muitas vezes, buscar esse sofrimento. Então, a proposta da doutrina espírita não é buscar o sofrimento, não é buscar a autoflagelação. Pelo contrário, a gente aprende que os arrependimentos mórbidos, que os remorsos paralisantes nos prejudicam. O convite da doutrina espírita é para a caridade que cobre a multidão de pecados, e não para o sofrimento. É para o trabalho, para a renovação, para a nossa transformação. Não é? E será que Deus castiga? Bom, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos superiores respondem, na consciência. E a gente vai lembrar da primeira epístola de João, 4, 8, que nos ensina que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Divaldo, no seminário Estudando a Depressão, ele vai perguntar, como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Eu acrescento, como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga. Deus ama, meus amigos. Ele apenas estabeleceu leis perfeitas, divinas, e, sobretudo, a lei de causa e efeito, e apenas a gente colhe aquilo que a gente mesmo semeou. Mas não é Deus que está nos castigando propriamente. Ele apenas nos deixa semear, mas a colheita é necessariamente nossa, não é? Então, vamos mudar essa consciência. E o Espírito André Luiz, na mensagem Pensar, do livro Respostas da Vida, do Instituto de Fusão Espírita de Araras, eu não trouxe a mensagem toda, porque a gente não vai poder ter, para falar essas duas palestras, eu precisaria de duas horas e meia, mais ou menos, tá? A gente vai falar as duas num compacto. Eu trouxe só um slide, eu acho que é o mais importante dessa mensagem pensar, dará a pena vocês conferirem depois. Olha o que André Luiz, para o Chico Xavier, vai dizer. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimentam com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor e não castiga ninguém, meus amigos. A gente mesmo é que se culpa. E como as leis de Deus estão na consciência, a gente se impõe, muitas vezes, corrigentas. Porque nós programamos a nossa reencarnação, esta é a regra, está lá na questão 258, no título Escolha das Provas. Kardec interroga se nós, antes de reencarnarmos, se os Espíritos, eles anteveem o principal gênero de provas que eles vão enfrentar aqui na Terra. E os Espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então, antes de a gente reencarnar, cercado pelos nossos mentores, eles nos clareceram, mas aí não vai ser bom você passar por isso, passar por aquela prova, passar por determinada expiação, reencarnar nesta ou naquela família, você vai sair de lá muito melhor depois desta vida, meu filho. E a gente não aceita passar, porque sabe que aquilo é para o nosso bem. Mas a gente não programa, muitas vezes, a nossa reencarnação. E lá no próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar os tormentos voluntários, os sofrimentos voluntários, que a gente não precisava passar, e a gente mesmo escolhe se submeter a eles, de acordo com a nossa conduta e a maneira de ver a vida. Então, a gente, muitas vezes, é que é responsável pela nossa infelicidade. Isso, também diz o livro dos Espíritos, na questão 920, é o seguinte, não é? Então, não é Deus, propriamente, que nos castiga. E o Espírito Manoel Filomeno de Miranda vai dizer que o sentimento de culpa é o excelente plugue para a obsessão espiritual. As obsessões espirituais são por conta das nossas imperfeições morais. Elas são essas tomadas, mas a melhor delas, defende Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, é o sentimento de culpa. Então, só existe a obsessão porque nós somos obsedáveis. E no livro, que é o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos. Então, a gente tem que se melhorar, mudar a nossa sintonia, para que a gente possa se libertar da influência espiritual. É como Jesus nos esclarece. Não adianta expulsar um espírito impuro de uma casa, porque ele sai a vagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, ele retorna, trazendo outros sete espíritos piores do que ele. Então, não basta a gente fazer só o tratamento com passes, o tratamento da reunião de desobsessão, é necessário a gente fazer a reforma íntima. Porque João Batista já falava. Jesus também. Porque a palavra arrependei-vos, hoje a gente tem muitos manuscritos antigos do grego. É possível fazer a tradução direto do grego, hoje em dia. E a palavra que foi utilizada para arrependei-vos, em grego, é metanoia. Ela significa mudança de mente, reforma íntima, mudança de pensamentos. Então, é necessário que a gente se perdoe, para que a gente possa melhorar a nossa sintonia com o mundo espiritual, e a gente pare de provocar a auto-obsessão. quando a gente mesmo está se castigando, se afligindo, a gente transforma a reforma íntima em tortura íntima. Não é para ser tortura, é para ser reforma. E como é que a gente vai cumprir o mandamento maior, de amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo, se a gente não se perdoa? Jesus pede até para perdoar os inimigos, quanto mais a nós mesmos. E Deus sabia que a gente errar não sabia. Ele não é onisciente, diz o livro dos Espíritos. É, ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele sabe o futuro. Como ele nos cria simples e sem conhecimento, e a gente vai evoluindo com os milhões e milhões de anos, a gente não sabe quanto tempo leva, a gente vai errar. É natural que a gente erre. Se ele não quisesse que a gente errasse, como é que ele teria feito? Já criava todo mundo espírito puro, anjos, não é? Os anjos têm todo o amor, toda a sabedoria, e anjo não erra. Mas não, ele nos deixa criar simples e sem conhecimento, e vamos evoluindo aos pouquinhos. Então, é natural que a gente erre. Todos nós temos o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Mas errar faz parte do processo evolutivo, não é? Quem não perdoa uma criancinha traquina? A gente não perdoa. Se chegasse assim, uma criancinha pequena, saísse dos braços da mãe, viesse aqui para frente, chegasse diante de mim, e colocasse a língua para fora, fizesse uma careta para mim, e aí, a mãe dizia, Nazareno, me perdoe. Por favor, me perdoe, meu filho. Não, eu não preciso perdoar, porque ele é apenas uma criancinha. Então, se nós analisarmos que somos espíritos ainda longe da perfeição, nós estamos muito distantes dos anjos, é a mesma distância que nos separa do reino animal, não é? Nos separa, nós que estamos no reino nominal, do reino angelical. Então, a gente começar a analisar, não, eu sou criança espiritualmente falando, a gente não sabe ainda ser bom. Porque se bastasse ler as obras espíritas, se isso fosse suficiente para nos transformar em anjos, era muito bom, não é? Terminava de ler a codificação, fechava, Espírito puro. É assim que acontece? Não. A gente lê uma coisa, a gente ouviu falar que é bom ser bom, mas uma coisa é o conhecimento intelectual, mas ele precisa se transformar em conhecimento emocional até se tornar práxis, até realmente a gente vivenciar a mensagem do Cristo. É um processo longo, não é imediato. É como você tentar explicar para uma pessoa o que é uma maçã. Por mais que você explique que é um fruto esférico, não é? Vermelho, suculento. Se a pessoa nunca comeu uma maçã, por mais que você explique que ela não sabe o que é uma maçã. Então, é um processo lento e gradual. E os nossos pedagogos falam isso, não é? Que a gente precisa transformar o conhecimento em prática. E o próprio Cristo, no alto da cruz, vai nos demonstrar isso, vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele sabia que estamos ainda pequeninos e ele não exigia uma conduta diversa. Ele sabia que aquilo ali era natural do ser humano e pedia a intercessão do Pai em favor de nós, não é? Apesar que o Kardec fala na Revista Espírita, já sabemos muito, que a gente não tem mais desculpa, não é? Mas é um processo ainda que a gente está avançando. E o próprio Livro dos Espíritos, na questão de número 1000, vai dizer que só por meio do bem se repara o mal. É pelo bem, não é pelo sofrimento. E a questão 7770A, vai dizer que fazer a maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, a melhor purificação. Olha o convite dos Espíritos para a gente fazer o bem e não propriamente ao sofrimento. Quando a gente estuda no Livro do Céu e do Inferno aquelas etapas da reparação, começa o que? Com arrependimento. Sim, primeiro a gente toma consciência que errou. É o primeiro passo, mas ele tem que ser instantâneo, não é para ficar arrependido, sofrer, não. Arrependi, agora vou mudar. É necessária também a expiação. Expiação não é necessariamente sofrimento. Expiação é purificação ou depuração. Então você vai passar por algo que você vai trabalhar aquele defeito que fez você equivocasse naquele ponto. Se for orgulho, vai vir algo para baixar o seu orgulho. Não vai resolver, mas vai pelo menos diminuir. Para que você não continue errando por causa daquele defeito. Se for egoísmo, vai ser algo para trabalhar o egoísmo. E depois você vai ter a reparação. A gente vai ter que reparar o que a gente fez de bagunça. Então não é só se arrepender, nem somente reparar. Tem também que se purificar, tem que avançar naquele ponto que a gente está atrapalhadinho. Está certo? Mas essa evolução também é gradual. E a gente pode trocar até o sofrimento pelo bem. A mãe da Célia Diniz é uma expositora muito querida lá de Pedro Leopoldo. Ela era amiga de Chico Xavier. E ela tomou um remédio, eu não sei se é do tempo de vocês, uma tal de Cibalena. É do tempo de vocês, não é Cibalena? Ela tomou uma tal de Cibalena e deu uma reação elétrica muito grande. Ela ficou com a pele em carne viva. E ela, então, como era amiga de Chico Xavier, conversou com Chico. Chico vistava ela em sua casa, aplicava a paz e foi limpando completamente aquelas chagas. Ela foi ficando completamente saudável. E todos, então, sempre Chico estava indo lá. E de repente Chico parou de ir. E ainda restava uma manchinha no rosto. E ela disse, vou conversar com Chico, não é pra? Faltou essa aqui. Ele acha que acabou, não é? Acho que ela queria fazer um peeling espiritual logo, não é? Um botox espiritual, alguma coisa desse tipo. Aí chegou lá com Chico pra pedir. E aí ele disse, Olha, os espíritos amigos pediram pra deixar essa manchinha pra que toda vez que você olhe no espelho, você lembre que você trocou uma lepra, uma ranciníase, nessa encarnação, por trabalho no bem. E aí toda vez que ela via a manchinha, trabalhava mais e trabalhava mais. Então ela pediu pra trocar. Olha que coisa curiosa. Uma expiação dolorosa, como a ranciníase, por trabalho no bem. Então vamos pedir isso a Jesus hoje. Vamos pedir trabalho no bem pra gente? Então vamos trabalhar. Porque também só tem benefício que tem compromisso, não é? Assim não faz sentido? Então vamos ter compromisso, porque é muito bom pra gente trabalhar no bem. Tanto que Emmanuel vai trazer uma mensagem muito importante e pouco conhecida entre nós. Ela se chama Remuneração Espiritual. está no livro Perante Jesus, da Editora Ideal. Ele vai estar comentando a segunda epístola a Timóteo, de Paulo, que diz que o lavrador que trabalha, que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Emmanuel então comenta. Além do salário amordado, o trabalho se faz, invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual se alentamos alguns dos itens mais significativos. O trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza-nos, vacina contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata, aumenta o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos com o trabalho, o trabalho atrai simpatia e colaboração e ele extingue, a pouco e pouco, as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente, agora não é mais trabalho por obrigação, ou por estar fazendo um favor, não, é trabalho com prazer de servir, não é? Vocês veem a alegria do Allan Kardec, que é porque ele é um rapaz sério, assim, mas ele estava tão feliz, não tem nem cadeira para todo mundo sentar, que pena, não é? Será que não tem uma cadeirinha para esse pessoal que está de pé? Tanta gente veio, compareceu, prestigiou o convite aqui do Joana Dark, não é? Feliz. Quando a gente trabalha, então, com essa alegria, com prazer de servir, é diferente. Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Esta é a caridade que cobra a multidão de pecados. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, então, é a gente que lavra a própria sentença, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente vê moratórias. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, ouventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles, se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as de todo, todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação de sofrimento, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Olha que coisa extraordinária. Então, vejam que Kardec não utilizava a palavra karma, porque ele sabia que o karma tem a conotação de ser inexorável, de não ter como fugir dele. Ele sempre preferia dizer lei de causa e efeito, defende Divaldo, no seminário Plenitude, querendo demonstrar que o nosso karma é dinâmico, o bem que fizeram isso aqui na Terra, é ter o advogado em qualquer parte. E, então, Emmanuel conclui. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, em qualquer parte, em qualquer função, ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Olha que coisa interessante, não é? Remuneração espiritual do livro Perante Jesus. Até aqui o que eu acabei de falar, eu me adiantei um pouquinho, não é? E a mensagem de Emmanuel para o Chico Xavier, que o bem é nosso advogado em qualquer parte. Por que Deus permite os lobos e as ovelhas juntos aqui na Terra? Não, a gente não podia se perguntar, por que a gente percebe que na Terra já há espíritos mais ou menos bons? A gente não é bom, a gente é mais mal do que bom. Porque todos nós ainda trazemos orgulho, orgulho naquele sentido, não de satisfação, mas de se achar superior aos outros, de querer condenar os nossos irmãos, de falar mal, de criticar, etc., de não enxergar as nossas imperfeições morais, os nossos equívocos do passado. A gente tem muito orgulho ainda, tem muito egoísmo, mas já tem pessoas mais ou menos boas, não tem? Tem, a gente já consegue. Mas tem pessoas atrapalhadinhas, tem pessoas realmente endurecidas no mal, a gente percebe também no planeta. Por que Deus permite, então, os lobos juntos das ovelhas? Não era mais fácil colocar os bons num planeta e os maus em outro planeta? Era, não é? E é isso que vai acontecer. Nós estamos em plena separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. E lá, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, por que Deus permite os maus juntos dos bons? E eles respondem, por uma dupla missão. Para os maus é útil, porque eles aprendem com o exemplo dos bons e se melhoram. E para os bons é útil, porque os maus lhes servem de prova. São instrumentos para nos provar, para ver realmente se a gente é bom. Olha que coisa curiosa. Então, tem uma dupla missão. Vamos avançar. Então, se a gente analisar bem, o próprio Raul Teixeira nos esclarece que na Terra há injustos, há pessoas justas, mas não há injustiçados. Porque não nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 13, que Deus é perfeito. Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Então, se Ele é perfeito, se Ele é justo, a gente não passa por nada que a gente não precisa. E a gente não consegue prejudicar quem não tem culpa no cartório. Não é verdade? Se Ele é perfeito, se Ele é justo, com exceção dos missionários que testemunham a resignação, a fé, a humildade, o perdão, para nos ensinar, se Deus é perfeito, e justo, e bom, a gente não passa por nada. Então, a gente, quando faz o mal a alguém, a gente está apenas sendo instrumentos da lei de causa e efeito. Não que a gente deva fazer isso, não. Mas, quando a gente faz, a gente está sendo instrumento. Não é? A gente tem um livre-arbítrio. Não é? Muitas vezes, programamos passar por determinada prova. Se eu programei, por exemplo, resgatar alguma área, na área, por exemplo, do perdão, da traição amorosa. E, nesta vida, e até aconteceu nessa vida, uma moça, por exemplo, tem a infidelidade amorosa, não é? Um namoro. Ora, se eu tinha essa programação para passar, para reparar, se não fosse a fulana, ia ser a beltrana. Se não fosse a beltrana, ia ser a cicrana. Por que eu vou ficar com raiva daquela pessoa em especial? Não faz sentido para vocês também? Então, se a gente programa o principal gênero de provas, se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, a gente não tem que ficar revoltado com aquela pessoa que nos magoou, porque ela foi apenas o instrumento da lei de causa e efeito. Faz sentido? Vamos avançar. Então, nada de arrependimentos mórbidos, e sim de trabalho no bem. E, por isso, Jesus nos convida, dizendo, o trabalhador que lança a mão da charrua, aquele que pega no arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. A gente não tem que ficar trazendo o passado para o presente. Tem que deixar o passado passar. E um dos mestres enviados por Jesus, Siddhartha Gautama, o Buda, ele vai dizer que se a sua compaixão, se a sua misericórdia não inclui você mesmo, ela está incompleta. Você também tem que desenvolver compaixão consigo mesmo. A gente tem que aprender a nos perdoar. Senão, a gente não consegue se amar, e não consegue cumprir um mandamento maior. Faz sentido? Então, vamos em frente. E o Espírito Samuel Lucas certa vez perguntou, Nazareno, vocês não vão esquecer todo o mal que vocês fizeram nesta vida, quando vocês desencarnarem e quando retornarem noutra vida como crianças? Sim, é verdade, é para o nosso bem, o véu do esquecimento. Pois, diga aos espíritas que esqueçam logo hoje todo o mal que fizeram. não esperem a reencarnação para esquecer, esqueçam hoje e comecem a trabalhar no bem porque tem muitos espíritas chegando em condição lamentável aqui no mundo espiritual por causa do sentimento de culpa. Então, não alimentar a culpa, mas sim pedir para reparar os nossos erros trabalhando no bem. E vejam que Jesus tinha dois discursos bem diferentes, não é? Quando ele está com a mulher adulta, quando ele vai afastar os seus opostores, ele vai dizer, aquele que estivesse em pecado, atira a primeira pedra. E depois que todos vão embora, ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor, pois eu também não te condeno. Vá, e de futuro não tornes a pecar. Olha o convite dele. Extremamente generoso e bom. Nem sequer deu um sermão merecido naquela mulher cuja pena da traição era a lapidação. Mas ele é generoso com ela, como era generoso com os arrependidos, com as pessoas simples. Mas tinha um outro tipo de Jesus que não era um meigo rabi da galéia, que era muito firme, muito enérgico, sobretudo com aqueles homens que tinham muito conhecimento e geravam o sentimento de culpa nas pessoas. Se vocês analisarem bem, quando Jesus vai falar com os fariseus, doutores da lei, ele é muito firme, enérgico, vai dizer, ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Vou chegar primeiro do que vocês. Porque sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Vai dizer, os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los, fazer o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino do céu no rosto das pessoas, mas eles não entram. Eles prescriviam 613 mandamentos, rituais, sobretudo, de sacrifícios, muitos deles, para as pessoas. Usavam de santos nas praças públicas, tecendo longas orações, dizendo que eles eram justos, e as pessoas não eram justas, não tinham direito à felicidade, à vida eterna. Geravam sentimento de culpa nas pessoas. Quando Jesus vai a Jerusalém, na época da Páscoa, quando a multidão, o povo judeu, costuma vir nas grandes festas, sobretudo na Páscoa, para Jerusalém. O que acontece quando a cidade fica lotada de pessoas? Os preços das mercadorias sobem, não é? Lei da oferta, da procura, tudo fica mais caro. As pessoas lotavam Jerusalém, Jesus vai para a sinagoga, ele já teve em várias outras sinagogas, no templo de Jerusalém, ele vai chamar a atenção dos vendilhões do templo. Por quê? Porque as pessoas vinham trazendo os animais para fazer sacrifícios, as pessoas pobres traziam aves, as pessoas de classe média traziam cabritos, ovelhas, e as pessoas ricas traziam boas, touros para o sacrifício. Eram muitos sacrifícios que aconteciam no tempo. Eles não se alimentavam da carne e era ali oferecido o sacrifício a Yavé. E as pessoas não tinham aquela obrigação. A maneira de se purificar dos pecados para aquele povo era sacrificar um animal. Ali era expiação do pecado. Se você não fizesse, você continuava com o pecado. Você tinha que fazer também a oferta, não é? Tinha que fazer a oferta também. Então, vejam, as pessoas vinham de muito longe com o seu animalzinho, chegavam ali com o passarinho, tinha um sacerdote para analisar se ele estava de acordo com as regras da Torá e dizia, não, olha, ele tem um defeitinho aqui na perna, está vendo? Esse pássaro aqui não serve para o sacrifício, não. E como é que eu faço? O senhor tem que comprar ou tem que trazer outro para cá? Mas onde é que eu vou arrumar? Olha, aqui no templo tem animais, tem pássaros, carneiros, touros aqui, homologados pelo sumo sacerdote. Tinha lá o carimbo do sifre lá, inclusive, não é? E quanto é que custa o passarinho do templo? Que era um denário, no templo dava dez denários, muito mais caro. E as pessoas não tinham dinheiro para fazer a expiação dos seus pecados. Viam também trazer, fazer a oferta e traziam o dinheiro da sua região, da Indoméia, da Síria. Quando chegava lá, o sacerdote, não, olha, aqui a oferta tem que ser no dinheiro do templo, na moeda do templo. Como é que eu faço? Olha, ali no átrio dos gentios tem os cambistas, você vai lá, você troca a sua moeda por lá e faz a oferta na moeda correta. Na cidade lotada, na Páscoa, em Jerusalém, como é que estava a cotação do dólar lá? Estava dez para um, não era três para um, não, estava dez para um. E as pessoas pobres não podiam fazer a oferta e ficavam sentindo culpadas. Então, Jesus vai dizer, os fariseus, os doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer. Então, chama a atenção que eles eram hipócritos, ou seja, fingidos, fingiam-se de santos, faziam não sei quantos rituais, mas não eram puros. Eram puritanos, mas não eram puros. É como o nosso querido Chico, um dia a pessoa querendo constranger Chico Xavier foi até a sua casa com a revista de mulheres nuas e colocou a revista aberta numa plagem que havia um moço completamente sem roupas. Chico ficou ali admirado, ficou ali folhando. Quando terminou, ele fechou, disse assim, é meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha alguém que é puro de coração, mas que não é puritano. Se fosse puritano, mas fosse... Não que é isso, rapaz, eu sou pastrante, sou monitor de estudo sistematizado, tira a cerveja daqui ou então fica louco para ver as meninas sem roupa mesmo, não é? Mas vejo que alguém que é puro de coração, então os fariseus, eles eram puritanos, eles eram fingidos, eles colocavam um padrão que as pessoas não tinham condição de cumprir e geravam sentimento de culpa e por isso Jesus era firme com eles, chamava de raça de víboros, até quando o suportarei? Realmente era muito duro com aqueles homens. Então nós temos dois discursos completamente diferentes de Jesus. E eu sofria quando eu chegava na casa espírita, a pessoa dizia assim, Nazareno, olha, muito cuidado, viu? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu disse, vixe, eu estou alascado. Porque eu não estou fazendo nem um porcento do que os bons espíritos recomendam. Ficava sofrendo com aquilo. Mas quem foi que disse essa frase? A gente tem que ver quem disse, para quem, que contexto, se não foi revocar, é como fazer uma interpretação com a hermenêutica mesmo, até como a gente aprende no direito. Quem disse essa frase foi Jesus, e é atribuída ao mestre mesmo. Mas com quem vocês acham que ele está falando? Com um pecador, uma pessoa arrependida, humilde, simples, que ele era muito generoso? Ou ele estava falando com um fariseu, um doutor dali, olha, que muito foi dado, muito será cobrado. Muito provavelmente um fariseu, concorda? Então, a gente começa a analisar, e foi o senhor Allan Kardec, não este, o Kardec mesmo, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 10, vai dizer, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, porque a gente tem muito conhecimento, mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. A gente nunca fala essa parte de abrir isso. A gente só fala, olha, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente não fala, mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. E é verdade, quantas vezes Jesus vai falar de recompensas para a gente. Vai dizer a Pedro, porque ele pergunta, mas senhor, o que será de nós? Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciar diz na terra por amor de mim e do meu Evangelho, recebereis em cêntuplo no mundo espiritual, desde agora, com perseguições e na vida eterna. O cêntuplo, cem vezes mais, o melhor investimento que existe é trabalhar para Jesus. não ele fala de alguns grãos que produziram 30, outros 60, outros 100 por um, fala do galardão, da recompensa, do tesouro. As palavras que ele mais repetiu foi reino dos céus. Ele veio anunciar esse reino dos céus aos homens e por mais que ele tente comparar, dizer que é uma pérola, que era o vosso, uma terra, por mais, ele não consegue explicar porque a gente não tem palavras da felicidade que nos aguarda no mundo espiritual, se suportarmos as nossas provas com resignação, com alegria, com fé, com esperança, porque meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e ele vem nos trazer boas novas de alegrias e traz uma mensagem de esperança e não de condenação, não de sofrimento. Não é? Vamos avançar. Então, nós somos todos instrumentos. Não é? Por exemplo, eu não sei nem se o Allan Kardec é médium, eu não sei nem se ele é médium. Vou pegar aqui por exemplo só. Mas digamos que ele psicografa uma mensagem linda, de alto teor doutrinário e o espírito assinar, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Eu for elogiar o Allan, o que é que ele vai dizer? Não, meu filho, não me elogie, não. Foi apenas instrumento. Não é assim que eles falam? Não, está certo. Mas será que para sintonizar com o Dr. Bezerra é fácil? Basta fazer assim que a gente consegue? Ou a gente tem que estar numa sintonia elevada, na caridade, no amor, no perdão? Sim, não é? Agora, imagine que eu encontre o mesmo Allan Kardec. Esse aqui. Num barzinho, aprontando todas, bebendo todas, arrumando a maior confusão do mundo lá. E eu chegar, Allan, o que você está fazendo, meu amigo? Ele vai olhar para mim e vai dizer, não, Nazareno, fui apenas instrumento. Ora, não pode ser dois pesos e duas medidas, não é? Se é instrumento para o bem, a gente também é instrumento para o mal. E assim, a gente vai compreender melhor a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta é muito mais do que vós imaginais. De tal modo que, de ordinário, comumente, são eles que vos dirigem. E a gente fica, mas não tem o livro arbete? Tem. A gente pode sintonizar na frequência dos bons Espíritos e receber a influência deles ou sintonizar na frequência dos Espíritos atrasados e ser aquele sentimento nosso e amplificar. Mas veja então que a gente muitas vezes é levado. Então, o Espírito Samuel Lucas, Nazareno, vocês são Espíritos bons já. Pode dizer para o povo Espírito que é tudo gente boa. Num mundo mais elevado, numa colônia espiritual, por exemplo, lá é a gente em nosso lar. É muito fácil ser bom em nosso lar, porque lá todo mundo é bonzinho, não é verdade? Todo mundo é bom, as regras funcionam, tudo é fácil. Agora, aqui na Terra, no mundo de expiação e provas, onde polulam Espíritos atrasados, nós, numa condição de Espíritos imperfeitos, essa é bem a influência deles, é claro que a gente vai errar mais. Mas a gente não é tão mal assim. Já perceberam que na casa espírita a gente fica mais bonzinho? Não é? A gente fica mais bonzinho. Claro que também que é uma questão social, que a gente quer agradar a todo mundo, etc., que não quer que ninguém fale mal da gente. mas aqui a gente recebe o fluido dos bons Espíritos, a presença deles, o momento de recolhimento, as conversações edificantes, as leituras nobres. Aqui a vibração é diferente. E a gente muda realmente quando está aqui. Então, estar no mundo mais elevado é mais fácil. Por exemplo, se eu pisar no pé do Márcio, aqui dentro do Joana Dark, você sabe o que ele vai dizer para mim? Desculpe, Nazareno, porque eu deixei o pé no meio do caminho. Agora, se eu pisar no pé no calo do Márcio ali fora, você já imagina o que é que eu vou escutar, não é? Então, vejam, que a gente precisa ter essa consciência que um meio também influencia a nossa educação, a cultura, a sociedade, as regras, acabam nos influenciando também. Então, dá um desconto também por conta disso, está certo? Agora, isso não nos isenta da responsabilidade. A gente tem um livre-arbítrio, a gente pode sintonizar com os bons ou com os mais atrapalhadinhos. A gente pode escolher, não é? E o Espiritismo é o consolador, não é o condenador prometido por Jesus. Não é o cobrador, é o consolador. A palavra paracleto, não é? Paracletos em grego, é justamente aquele que está ao lado, é aquele como advogado, o advogado é uma tradição perfeita, é aquele que exorta, aquele que orienta, aquele que ilumina, aquele que nos ajuda, que nos fortaleça. Então, a mensagem do Evangelho é de boa notícia, é de boa nova, é de alegria, de renovação e não de condenação, não de sofrimento para nós, está certo? Então, a nossa evolução é lenta e gradual. E olha o que Kardec vai nos dizer. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então, a gente tem que se esforçar, mas a gente tem más inclinações, Espírita tem defeito mesmo, é natural, pessoal. Agora, vamos nos suportar com esses nossos defeitinhos. Não esperemos cooperadores perfeitos, como diz Emmanuel, vamos dar um desconto, não é? Assim como nós precisamos de descontos, também os nossos irmãos também. Então, vamos avançar um pouquinho mais. E lá, no livro dos Espíritos, na questão 559, Kardec pergunta, também desempenham função útil no universo? Os Espíritos inferiores e imperfeitos? Perfeitos? Resposta, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de edifício, não concorre, não ajuda, tanto o último dos serventes e pedreiro, como o mais ilustre arquiteto. Então, todo mundo ajuda. E o nosso colega, Marcel Mariano, médium, trabalhador, lá da Mansão do Caminho, com o Edvaldo Franco, ele teve em Fortaleza, fazendo um seminário, e ele contou para a gente uma história. Ninguém sabe se é verdade, mas olha o que ele falou. Ele falou assim, pessoal, nós tivemos notícia que Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, está ajudando no mundo espiritual. E todo mundo ficou chocado, mas como Lampião? Ele não falou que Lampião está dando parra, não, ele falou, não, ele está ajudando. Ele disse que, Dr. Biserdi Menezes, queria ajudar um Espírito em uma região muito profunda, uma região dos abismos, das trevas, realmente, região espiritual muito delicada. Mas o Espírito estava num padrão vibratório tão baixo que não percebia, nem sequer escutava, o nosso querido Kardec brasileiro. Por mais que Dr. Biserra chamasse, o Espírito não percebia. Diz que Lampião soube da história, e disse, Dr. Biserra, deixa comigo. Foi até lá. Como ele é do mesmo padrão vibratório do Espírito, o Espírito viu Lampião. Ele pegou a sua gigantesca peixeira, desembainhou e disse, Dr. Biserra mandou-lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? Diz que o Espírito foi correndo para os braços amorosos do apóstolo da caridade. Pessoal, se até Lampião está ajudando, como é que a gente pode ajudar? Todos nós podemos e devemos ajudar. Todos nós temos talentos, todos nós temos recursos. Vamos aproveitar para ajudar logo, enquanto a gente tem condições de ajudar aqui, nesse local tão necessitado, porque os Espíritos comparam a Terra também a uma espécie de purgatório. No livro São Inferno, eles falam isso, olha, a espécie é espécie de purgatório, a Terra é espécie de purgatório, é lugar de purificação. O problema é que a gente quer ser feliz no purgatório. Não, ser feliz completamente no purgatório não dá. Mas a gente pode ser tão feliz quanto possível, quanto comporte a sua existência grosseira. E a gente pode e deve ajudar a levar a felicidade a quem está sofrendo, a nossos irmãos. Então, Jesus veio para os pecadores. Quando Simão vai apresentar Jesus aos fariseus, Jesus está almoçando com publicanos, com os corruptos da época. É porque a gente não entende muito bem essas palavras, né, publicano. Então, eram os políticos corruptos da época. A gente pode traduzir assim. As prostitutas eram as meninas de programa. Então, se Jesus estivesse no Brasil, onde é que ele estaria nesses dias? No Congresso Nacional, não é? Não é em Brasília. Estava lá conversando com os parlamentares, claro que não, fazendo maracutaia, mas anunciando o reino dos céus àqueles homens, pregando, ajudando. E quando os fariseus vêm aqui, ele foi um escândalo, não é? Mas este é que é o mestre de vocês, que anda com pessoas de má vida? Glutão e bebedor de vinho? E aí Jesus vai ter que dizer, os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Eu não vim para os justos, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. Aí ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, mostrando que há mais alegria no reino dos céus. Quando a ovelha perdida é resgatada do que quando chegam noventa e nove justos, ele veio para os enfermos, ele veio para nós, para nos ajudar e não para nos condenar, mas para dar oportunidades a todos. Quando a gente lê o livro Boa Nova, de Huberto de Campos, ele veio como Jesus recebia e atendia a todos com amor, com carinho. Tem lá essa passagem dos publicanos. Huberto de Campos traz mais informações para a gente, não é? Então, ele aparece primeiro para quem? Para a sua mãe? Para o discípulo amado? Para Simão, que seria depois o chefe do colégio apostólico? Não, ele aparece para Madalena. E Huberto de Campos confirma que realmente era uma pessoa equivocada e que fez a grande transformação da sua vida, a maior transformação do Evangelho é a de Maria Madalena. Então, o convite de Jesus não é para o sofrimento, para a condenação, mas para a renovação, como ele vai fazer com a própria Madalena. Ele nos conta a parábola do filho pródigo. Coisa linda que é essa parábola. O Haroldo Dutra diz, na Fátima, tem uma palestra, até gravada aqui pela Federação Espírita do Paraná, mostrando que Jesus coloca o velhinho para correr. Eles, olha, um ancião judeu não corre, ele anda, não é? De maneira séria, não é? Majestosa. Mas Jesus coloca o velhinho para correr. Ele beija o filho demoradamente, é o beijo é sinal de reconciliação. Coloca o anel da família, mostrando que ele está como filho, que não quer como servo, como empregado. Manda matar o novilho que estava servado. Ou seja, tinha que chamar a cidade inteira, porque não tinha geladeira, tinha que chamar toda a cidade. Ou seja, ele se humilhou mais uma vez, dizendo, vocês têm que perdoar o meu filho, porque eu também o perdoei. olha que grandeza que é desse nosso Pai Celestial, como Jesus nos anuncia na parábola do Filho Pródio. É porque a gente não se dá conta, não é? Da beleza que ele nos fala. Então, ele vai nos ensinar na casa de Simão o fariseu, quando a mulher considerada pecadora está lá, lavando seus pés com seus lágrimas, ajudando com seus cabelos, ele vai dizer, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Está lá na primeira epístola de Pedro, 4, 8, meus amigos, amarem intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Ele vai repetir duas vezes, Mateus, misericórdia quero, e não sacrifícios, não é? Ele não queria sacrifício, ele queria perdão. Olha que coisa importante para nós, não é? Isso aqui eu já falei, isso eu também já falei. O Dom Brau, vou deixar para o final. Vocês têm medo de ir para o Dom Brau? Tem não? Não? Não é porque já estão conformados que vão. Às vezes o problema é esse, não é? Vou tirar logo o meio do Dom Brau de vocês lá. O Um Brau é como se fosse o Pugatório, já que no Espírito Jesus não tem penas eternas, não é? E é mais um estado de consciência propriamente, apesar que há regiões também, não é? A própria Terra é uma espécie de Pugatório, uma espécie de Um Brau. Nós já estamos no Um Brau, aliás, falando disso, não é? Mas um palestrante esteve lá em Fortaleza, na época que eu morava lá, chamado Frederico Menezes, ele é de Pernambuco. E ele tirou o medo da gente ir para o Um Brau. Ele disse assim, pessoal, não tenho medo de ir para o Um Brau, não. E o povo ficou se perguntando por quê? Ele disse, é porque lá vai estar sim gente conhecida. Vocês vão encontrar o pessoal, não é? De Apucarana, todo lá, até o pessoal do Centro Espírita, não é? Alan, você aqui, estamos aí, qual o problema? Márcio, você aqui, também, qual o problema? O pessoal de Faxinal também. E aquela pessoa complicada que você não gosta, você, eu tinha certeza que vinha parar aqui também. Ah, eu sabia, eu também, não é? Então, ele disse assim, pessoal, não fique sofrendo, não. E eu já falei, então, para a minha esposa. Eu disse, Fernanda, quando eu desencarnar, coloco uma placa, um crachá bem grande, escrito Trabalhador. Que é para quando eu chegar no Umbral, o pessoal perguntar, mas Nazareno, você que deu palestra, não é que viajava e tal, você aqui no Umbral? Eu vou dizer, mas estou aqui, mas é a serviço, é a trabalho. E vamos fazer palestra no Umbral. Culto do Evangelho no Lar, no Umbral. E estudo sistematizado da doutrina espírita, as inscrições já estão abertas, quem quiser participar, no Umbral, não é? Floresce quando for plantado, como nos convida de volta. Por que eu vou ficar me lamentando oito anos como André Luiz ficou sofrendo lá, no Umbral? Sem necessidade, sem conseguir enxergar os bons espíritos, por quê? Porque estava no padrão vibratório tão baixo, tão negativo, porque ele não enxergava os bons espíritos que ali se encontram, não é? Então, o Espírito Samuel Lucas, ele disse assim, Nazareno, Umbral é como se fosse o spa do Espírito. Vocês sabem o que é spa? É aquele lugar que a gente paga para passar fome, não é? É uma coisa horrorosa. O povo acorda a gente bem cedinho, seu Nazareno está na hora de acordar e bota a gente para correr, bota a gente para nadar, fazer musculação, hidroginástica, aquela coisa toda. Aquilo aumenta a fome, não é? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no prato? Só tem folhas, não é? Vegetais, leguminosos, hortaliças, não sei o quê, não é? Verduras. E aí você fica ali naquele matagal, naquela floresta, procurando, encontra alguma coisinha pequena, assim, grelhada, muito pequenininha. E aí o jeito é ficar ruminando aquelas folhas, você fica ruminando as folhas e tal. Aí você pensa, não, deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina Diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente emagrece, faz atividade física, é muito bom para depressão, para o colesterol, para o diabetes, para a osteoporose, para tudo, atividade física é muito bom para a saúde, cuidar da alimentação também, a gente tem exagerado. Então, ele disse assim, Nazareno, um braço como se fosse o spa do espírito, que a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do materialismo, do apego. A gente vai sair de lá muito melhor, meu filho. É um momento de desintoxicação, porque porgar significa purificar, depurar, não é uma coisa ruim. E se Deus é a suprema inteligência do universo, se ele achar que a gente precisa se depurar um pouquinho para chegar melhor ainda no mundo espiritual, superior, é para o nosso bem. Mas eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito? Isso é bem. É só fazer uma dieta. Uma dieta, até você. É, fazer uma dieta, utilizar o alimento das almas. Quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. É o amor, meus amigos. O amor é o alimento das almas. E a caridade é a sua manifestação. Se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral. Não é verdade que todo mundo passa por lá. Leiam no livro Nosso Lar, Dona Laura, a mãe do Lízes, aquele enfermeiro, quando ela desencarna aqui na Terra, vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Irmão Jacó, que é Frederico Figny, também vai para as colônias superiores. Não é verdade que todo mundo vai para o umbral. A gente não tem. Agora, se a gente for lá, vai ser a trabalho. Vai ser a trabalho. Diz o livro Nosso Lar que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora, a remuneração que está muito de acordo com a cada um segundo de suas obras, contato em dobro. Olha que maravilha. E tem direito a uma alimentação com mais sustância que é para aguentar o tranco ali, não é? Então, por que a gente vai ficar com medo de umbral? Chico Xavier, certa vez, estava com as amigas, e disse assim, minhas irmãs, quando eles encarnarem, eu quero ir para o céu. E aí elas, ah, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente. Não se esqueça de nós não, suas amigas. Por favor, Chico, quando você for para o céu, lembre-se das suas amigas. Ele sorriu e de vez que... Não, acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla. Significa Centro Espírito Umbralino. Eu quero trabalhar numbral ajudando meus irmãos necessitados. Olha que coisa. Então, numbral está assim de mães, de espíritos nobres. O ministro Clarencio, ministro de nosso lar, frequenta umbral. Foi ele quem resgatou o André Luiz, não foi? E a gente com medo de ir para lá. Os bons espíritos querem ir para lá. E a gente com medo de ir para lá. Olha como a nossa visão está equivocada. Então, vamos buscar o auto-perdão para que se a gente desencarnar, quer dizer, a gente vai, e quando a gente desencarnar, a gente chegar nessa condição vibratória melhor. Não ficar com esse sentimento de culpa que nos aprisiona, que nos faz sofrer, que não nos ajuda. vamos nos arrepender, mas para trabalhar não bem, e trabalhar mais. E vamos acertar logo o que a gente precisa. Reparar os nossos erros o quanto antes para a gente ir para lugares melhores. E a gente vai ver o auto-perdão do próprio Pedro, se transformando depois de ter negado o Mestre três vezes. Se ele não se perdoa, será que a gente teria esse grande missionário de Jesus? Ele se perdoa. Saulo de Tarso, o anticristo, na acepção literal da palavra, perseguidor dos cristãos. que manda apedrejar Gesiel, não é? Estevão, que vai destruir o núcleo cristão em Damasco, assassinar Ananias, e no meio do caminho é ferido por aquela luz imensa, cai do cavalo e pergunta, quem é isto, Senhor? Porque Jesus havia perguntado a Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem é? E ele vai dizer, eu sou Jesus, a quem tu persegues? e aí vejo que aquele homem não é tão equivocado, tão atrapalhadinho, orgulhoso, um doutor do cinébrio, vai fazer a grande transformação e vai se tornar, não mais Saulo, agora Paulo, e vai pregar mais do que Jesus. Ele vai andar por lugares que Jesus não esteve, vai ser apetejado, perseguido, preso, ferido por serpentes venenosas, e este homem não cansava, vai receber trinta e nove chibatadas. Ele entra em êxtase e quando retorna ele vai dizer, agora vocês não podem mais me desprezar, porque eu trago em mim as marcas do Cristo. E continua pregando. Compreendeu tanto a missão de Jesus, o Evangelho de Jesus, que era de renovação e não de sofrimento, de ficar com remorso. Ele não teria dado um passo sequer, se ele ficasse com o sentimento de culpa. Mas ele sabia que devia anunciar o Evangelho, como Jesus nos pediu. e aí ele vai pregar tanto que vai chegar ao momento e dizer, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque ele compreendeu que o Evangelho de Jesus é de renovação, é de libertação, não é de sofrimento. Tem o alto perdão de Madalena e tantos outros missionários de Jesus, mostrando a grande transformação que ele nos convida e não para o sofrimento propriamente. Vamos avançar então agora para falar um pouquinho de perdão, que é o que mais nos interessa. Esse tema perdão é mais fácil para nós, vocês já conhecem muito do perdão. Vamos trazer aqui uma poesia de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, Psicografia de Chico Xavier, editora da Federação Brasileira. Cantiga do Perdão. Não te iludas, amigo, por mais que se expandam lágrimas contigo, todo o lamento é vão, tudo o que tende para a perfeição, todo o bem que aparece e persiste no mundo, vive teu entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo fogo opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu e a estrela setinosa, que ao vez de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém e, bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra presuteada, esqueci na heroína de paciência que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe escrava sublime de amor morto, que preside em silêncio o progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios, perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na cera da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso existir o ensino de Jesus que nos manda perdoar setenta vezes sete cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na cena de ascensão que em favor da vitória, a que aspira na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal e que em tudo, no bem é que te dês, seja aqui, mas além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, ambarando e servindo outra vez. Então veja o convite de Maria Dolores na cantiga do perdão, falando da excelsitude que é essa atitude que todos nós podemos e devemos tomar, não é? E por que que convivência é tão difícil? Por que que é difícil conviver com as pessoas? Tem público que é mais caladinho, não é? Vocês são mais caladinhos. Tem gente falando baixinho, não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando, é baixinho, mas, escuro. Bom, porque a gente tem muitas imperfeições morais, não é verdade? a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, a gente é ciumento, a gente é invejoso, a gente liga com os outros, não é? A gente é chato, então é por causa das nossas imperfeições morais. Não é? Então a gente aprende que se a gente fosse um espírito puro, podia conviver ao lado do maior criminoso da Terra, não tinha nenhum problema. Agora, o maior problema é que a gente tem um defeito chamado orgulho. Este defeito, que não é aquele orgulho e satisfação, faz com que a gente se magoe com muita facilidade. Porque o ideal é que a gente nem precisasse falar de perdão. O ideal é que a gente nem sequer se ofendesse. Porque se a gente não se ofender, a gente não precisa ter o perdão, concordam? Mas o problema é que a gente se ofende. Como é que a gente faz para não se ofender tanto? É desenvolvendo humildade. O problema é que a gente tem essa máscara, essa persona, a gente quer agradar a todos. Agradar a todos, segundo a Wikipédia, é também um sinônimo de vaidade. Vaidade não é somente a preocupação excessiva com a aparência pessoal. Aquela pessoa que fecha várias horas no salão de beleza, tantas horas na academia. Não. Isso aí não é bom, porque a pessoa talvez esteja fugindo dos problemas, não é? Está se preocupando mais com o exterior do que com o interior, etc. Mas a gente tem que se cuidar, não é um problema com se cuidar, mas não em excesso. Agora, querer agradar a todos, aí sim é vaidade. É a gente tem esse orgulho, esse medo das críticas, a gente tem muito medo de não ser aceito, de não ser amado, de ser rejeitado, então a gente se ofende muito quando alguém nos magoa. Se alguém nos ataca, a gente, então, por causa do orgulho, a gente tem esse problema. Então, como é que a gente vai fazer? Vai desenvolver a primeira das bem-aventuranças. Qual é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, como está em Mateus? Capítulo 5. Bem-aventurados, ou seja, felizes, bem-aventurados é feliz, felizes os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. E no Evangelho dos Espíritos vamos aprender que a humildade é a chave para muitas virtudes. Ela vai permitir que a gente acesse as outras virtudes. Então, é importante ter essa humildade, saber que somos espíritos ainda imperfeitos, que temos um passado de equívocos e pela lei de causa e efeito muitas vezes vamos colher aquilo que semeamos. Mas, então, a gente deve necessariamente perdoar, porque não é por acaso que aquilo acontece. Nós não somos inocentes, nós não somos ovelhas, branquinhas, não. Nós somos os lobos de ontem que hoje estamos numa condição um pouquinho mais esclarecida. Nós não somos bons, na verdade. E quando a gente admite isso, que se a gente está num mundo de expiação e provas, é que a gente tem a condição de espíritos ainda imperfeitos, espíritos imperfeitos colhem a sua própria semeadura. Então, devemos ter essa humildade e não condenar. E assim, Gandhi, não é Mahatma Gandhi? Quando ele foi agredido, uma certa vez, perguntaram, Gandhi, você perdoa o seu ofensor? Ele vai dizer, não, não perdoa. Mas, como você prega a rinça, não violência? Ele vai dizer, eu não perdoo, porque ele sequer me ofendeu. Olha que coisa. Ele não se sentiu ofendido, porque ele disse, que aquela pessoa, como era natural, tinha direito a ter sua opinião, de ser diferente, o respeito pela diferença, a tolerância. A tríade de Kardequina, trabalho, solidariedade e tolerância. E como a gente tem sido intolerante? Como a gente não respeita a diferença, não é? Então, vamos aprender com as diferenças e perdoar mais, porque a gente vai ser mais feliz, não é? Então, porque nos ofendemos? Por causa, sobretudo, do orgulho e da vaidade. No Evangelho do Espiritismo, vamos ter a informação, eu fiz uma coletânea para vocês, o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, o principal motivo móvel de quase todas as nossas ações. A gente acha que está fazendo por caridade, a gente está fazendo por orgulho. E por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Como eu não enxergo as minhas imperfeições, eu não me melhoro, eu não me modifico, eu não faço a reforma íntima. Então, é importante ter a humildade para fazer o autoconhecimento para a gente poder avançar. Não é? A gente aprende também que o vício mais radical é o egoísmo. Então, a gente está muito egoísta ainda, a gente coloca, não é? A gente se coloca no centro do universo. Esse é o problema do egoísmo, a gente não entende muito bem o egoísmo. Porque o centro do universo deveria ser Deus. É como está na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Tem uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Ele vai dizer, gravitar em torno da unidade divina. Este é o objetivo da criação. Então, estará Deus no centro. Mas, nós tiramos Deus do centro e nós nos colocamos no centro do universo. Então, é o egoísmo, a egolatria, o egocentrismo. Então, quanto a gente tem se equivocado? A gente tem colocado outros deuses no lugar de Deus, não é? Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, não. A gente coloca o Deus na mão, o Deus das riquezas. E nós vamos cultuar aquele Deus e vamos fazer sacrifícios para Ele. Vamos fazer sacrifícios. Não é? Vamos sacrificar a nossa família por causa da riqueza. Vamos sacrificar a saúde por causa da riqueza. A espiritualidade por causa da riqueza. A gente está cultuando um outro Deus agora. Por causa do egoísmo, a gente vai também cultuar o corpo, a vaidade, uma série de problemas. E quando a gente vai ler no livro Apocalipse, que mostra a redenção da humanidade, como é que é no final? Como é que é na redenção da humanidade? É a Jerusalém libertada. É a Jerusalém envolta em luz. É uma cidade que tem própria luz. E qual é a característica de Jerusalém libertada? Deus mora no centro da cidade. Então, nós colocamos Deus no lugar dele de novo no centro. Então, Deus é que deve estar no centro da nossa vida e não a gente. Mas a gente se coloca e a gente não perdoa quando ele nos convida por Jesus, por seus emissários, a perdoar. Então, a raiva, uma emoção instintiva, natural, é da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, como está na questão 742. É natural ter raiva, mas em Efésios, Paulo nos convida. E raivas, fiquem com raiva, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a gente verbalizar a nossa raiva, falar no momento adequado, canalizar para o bem pela vilagarra, determinação, coragem. A gente pode canalizar a energia agressiva para o bem, aprendendo a dizer não, a impor limites, mas não agredir a pessoa, não devolver o mal com o mal. E tem uma história curiosa que nessas épocas de violência é importante a gente conhecer de um assaltado diferente. Tinha um senhor idoso, estava na sua casa de madrugada. O ladrão pulou o muro da sua casa, chegou com a revolva e disse, olha, me passo tudo que o senhor tiver. E ele diz, não, meu irmão, eu sou cristão, eu sou idoso, eu não tenho arma, é o dinheiro que você quer? É o dinheiro. Pois olha, ali no criado mudo ao lado da minha cama tem um envelope com 170 reais. O senhor pode pegar. Vai lá pegar. Não, eu prefiro que o senhor pegue. O senhor pode até desconfiar que tem uma arma ali, eu prefiro que o senhor pegue. Ele foi lá, agora conte. É, tem 170 mesmo. Olha, eu estou olhando para o senhor, o senhor assim é mais forte do que eu. Eu ganho umas calças que não me servem. O senhor não quer levar essas calças, não? Quero. Aí deu as duas calças. Olha, e também tem umas cuecas novinhas na casa. Eu nem usei, não me serve. Eu acho que vai dar bom para o senhor. Eu também levo. Só ali, eu sou um pacofone, não. Olha, sobrou um pouquinho de arroz, de feijão, tem um pedacinho de carne, tem um suco. Se o senhor quiser, eu esquento ali rapidinho. Esse eu quero. E aí, ele esquentou. O ladrão na mesa, sentou na mesa com o revólver do lado assim, ele acompanhando. E aí, ele disse, olha, e o senhor tem filhos? Tenho duas. Olha, eu ganho muita coisa. Eu tenho ali um saco de farinha, tenho arroz, tenho feijão, na dispensa. Se o senhor quiser, eu faço um, como fosse uma cesta básica, eu preciso levar para os seus filhos. O senhor aceita? Aceita. Quando já estava dando três horas da manhã, o ladrão terminou de comer, pegou aquela sacola grande, a cesta básica, e quando já estava saindo, como é que o senhor vai sair daqui? Ah, do mesmo jeito que eu entrei, eu vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São três horas da manhã. Se o senhor pular o muro, vão pensar que eu sou um ladrão. Toma aqui a chave da minha casa. O senhor abre o portão, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave, não tem problema, o senhor sai, depois o senhor joga por baixo do portão, ou para cima do muro. Não tem problema, não. O ladrão foi embora. Pessoal, ninguém sabe o nome do ladrão, até hoje, do assaltante. Mas o assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier. Olha o que é alguém em paz. Olha o que é alguém que perdoa, que tem a humildade mesmo. Então, vem pegar uma coisa que talvez não seja minha. Estou apenas devolvendo. Estou até ajudando aquela pessoa. Por que a gente vai, como a gente faz, a gente agrede o ladrão, que a gente sai chamando, quer ter arma em casa. Não é essa a proposta do Cristo. O que foi que Jesus disse? Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te pedir para andar mil passos, anda dois mil. Se alguém te bater na face, oferece a outra. A diretriz é de Jesus, que Chico Xavier está seguindo. Olha como é diferente alguém em paz. Alguém que transmite, pela humildade e pelo perdão, a pacificação para todos. Não é? Isso aqui é o avançado. E aí, a vingança compensa? Não, pessoal. A gente sabe que tem a lei de causa e efeito. Então, não vale a pena se vingar. O Evangelho não condena a defesa, mas, ele não recomenda a vingança. A gente não deve se vingar. E o próprio Cristo nos esclarece. Feliz os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Ele até vai dizer para a gente que eu vou dizer em verdade que dali não saireis enquanto não houver despago até o último sentiu, até o último sentado. Então, a gente vai ter que acertar nossas contas. Se a pessoa se equivocou, ela vai ter que se acertar com a lei divina. A gente não tem que ser instrumento da lei, porque o escândalo é necessário. Mas, ai daquele, porque vem o escândalo, não é verdade? E como está lá em Gálatas, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear certamente colherá. Então, a gente tem essa consciência também. E o que é o perdão? O perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Quer agradar a Deus? Perdoe. Quer agradar o nosso Pai? Perdoe. Joana Janss vai dizer que perdoar não é esquecer o mal. Não. Se você esquecer o mal, você deve estar com problema de saúde, deve estar com problema de Alzheimer. Não. Você está... Não é para esquecer o mal. Você vai apenas não devolver o mal com o mal. Porque esquecer não depende da gente, depende da nossa memória, está nas nossas células, não é? A gente não consegue esquecer. E é até bom que a gente não esqueça algumas coisas. Não é o holocausto que aconteceu com os nossos irmãos judeus. Não, é bom que a gente esqueça. A gente não é para esquecer. E a pessoa... Perdoar não quer dizer que você vai tirar o sofrimento. Por exemplo, aquela pessoa assassinou o seu filho. A dor que você sente da perda do seu filho não vai sumir com o perdão. Mas você não vai desejar mal para a pessoa. Aquilo lá já é o perdão. Não quer dizer que você vai curar aquela dor. É natural que a gente sente saudade do ente querido que não precisava mais sofrer aqui tanto tempo na Terra e foi libertado do presídio. Os Espíritos comparam a Terra a uma espécie de presídio. Olha que coisa. A gente devia ficar feliz quando o ente querido retorna ao mundo espiritual pelas vias naturais, não é? Sem ser pelo suicídio. Pelo suicídio não é bom. Mas ninguém também está fora das mãos de Deus, não é? Então, a gente perdoar. O próprio Cristo nos convida a amar os vossos inimigos. Fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem e vos calumiam. A receita é essa. E a gente está fazendo prova aqui no mundo de provas. O que é o mundo de provas? É um mundo de testes, um mundo de desafios, não é? Para a gente passar. É como se eu estivesse fazendo um concurso, um vestibular. E a gente está fazendo prova com o gabarito. O Evangelho de Jesus é o gabarito da prova. Dá para tirar 10 na prova. E a gente tem o gabarito comentado. Porque a doutrina espírita é o comentário, a explicação do Evangelho de Jesus. Então, já dá para tirar 10 na prova, não dá? Está lá a pergunta. Para perdoar o maridão? 70 vezes, 7 vezes. A esposa também, não é? Por que a gente vai ser tão doido? Então, vamos perdoar. Não julgueis, a fim de que não sejam julgados, não é? Quem é feliz, não sai ofendendo ninguém. Quem ofende a gente, não está bem. Está enfermo, está doente. A gente precisa ter essa consciência também. E o que esperar de espíritos imperfeitos? Se eu for para a jaula do leão, pessoal, e colocar a mão lá dentro da jaula, o que ele vai fazer? Vai morder. Se ele não morder, é porque ele está doente. Ele vai morder. Se a gente está na Terra, que é um mundo de espíritos atrasados, que são mais mal do que bons, nós somos mais maus do que bons. As pessoas vão ou não vão nos magoar? Vão as pessoas mais queridas, as pessoas que nós mais amamos, vão nos magoar. Pai, mãe nos magoam. E a gente não vai perdoar? Querer não ser magoado no mundo de expiação e provas é não entender a natureza dos espíritos. É como querer que o leão, no amor do leão, vai morder. Faz parte. E a gente tem que estar preparado para perdoar toda vez que ele morder. Quem perdoa liberta. Quem perdoa se liberta daquele sofrimento. Vamos perdoar mais no trânsito. Vamos ver a pessoa lá que deu aquela fechada contra os olhos. Será que se fosse minha mãe dirigindo aquele carro, como é que eu gostaria que as pessoas tratassem ela? Mesmo ela tendo dando uma fechada assim, a pessoa para ser grosseira, bater no carro dela. Eu já vi gente descer do carro e matar outra pessoa por causa de um problema de trânsito. A gente tem feito isso. É um absurdo. Não, não é? Então vamos imaginar o nosso avô, a nossa avózinha dirigindo. Mas deu uma trancada. Pá com Deus, meu irmão. Não é? Eu não fico mais estressado. Eu fico escutando palestra espírita no carro. Eu coloco no CD de MP3 ou no pendrivezinha ou no smartphone. Aí fica escutando palestra. A pessoa chega. Eu saio um pouquinho mais cedo. O que é que passa na frente? Pode passar. Não tem problema. A disciplina também dos bons hábitos. Não é? A pessoa dá uma trancada. Vá com Deus, meu irmão. Tudo bem. Não é? Se fosse a minha avózinha, como é que eu gostaria que fosse tratada? A avózinha não pode dirigir? Pode também. Não é? A avózinha não vai ser tão cuidadosa assim no trânsito. Não tem problema. Não é? Ou o vovôzinho também. Eles não são avós de alguém? Não são pais de alguém? Vamos ter o mudar os olhos. Mudar a vida com nossos olhos. E os nossos obsessores espirituais? O Espírito Sônia Lucas dizia assim, Nazareno, a gente devia chamar o obsessor de obsessor, não é? De inimigo desencarnado. É também, mas... Vocês deveriam dizer de uma maneira melhor, assim, mais suave. Um pouquinho mais suave. Eles são que nem... Não digo mais que vocês têm obsessores, digo que vocês têm personal trainers espirituais, não é? Só as pessoas chicas que têm personal trainers, aqueles professores particulares. Não, olha, eu tenho um professor particular espiritual. Quem foi que trouxe vocês para cá, não foi um personal trainer, não? Eu fui assim, uma turma grande, ó. Então, eles, sem saber, estão trabalhando também a nosso benefício, porque a gente busca se espiritualizar, se melhorar, busca ajuda, a gente acaba auxiliando eles também. E o perdão da gente para eles é necessário, porque eles são nossas vítimas do passado. Não são inimigos, eles são nossas vítimas. Nós é que prejudicamos eles no passado. Então, a gente olha com outros olhos, exorta-os com as nossas preces, com o nosso exemplo, com a nossa boa vontade. Começa a ajudar. Vocês lembram do Divaldo? O Divaldo tinha um inimigo há 40 anos, dos 8 aos 48, um espírito muito duro com ele, que se apresentava com um rosto endurecido, ele apelidou de um máscara de fé. O espírito jamais o perdôou. Até que um dia chegou na mansão do caminho, um bebezinho, uma negrinha, já envolta em formigas, abandonada. Um dos filhos de Divaldo, médico, não é? Já adulto, trouxe a criança de Divaldo, a gente não tem lugar para receber essa criança. Ele disse, não, não, podemos abandonar essa criança desse jeito. Aconchegou no braço, naquela hora o espírito apareceu e começou a chorar. E disse, Divaldo, hoje você me venceu, porque esse bebezinho que você está recebendo foi minha mãe no encarnação passado. E aí, a partir dali, perdoa o Divaldo. Então, Deus coloca em nossas vidas essa oportunidade de ajudar aquela pessoa que vem na casa espírita, a gente não sabe nem quem é. Estamos aqui trabalhando como voluntário. E ali é uma pessoa cara, amiga, querida dos nossos obsessores. Então, vamos começar a mudar esse vocabulário também. Não digam mais que tem problemas. Vocês sabem que espírito não tem problema. Já sabem disso? Espírito, nós não temos problemas. Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, a gente vai reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora. Não, a gente fala assim, chega para a amiga e diz assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado nessa missão tão difícil e tal. A gente sai da posição de coitadinho, de vítima, e assume o papel de protagonista da nossa própria história, não é? Por que está lá no Evangelho 2 do Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, não é? São instrumentos para o nosso crescimento, são personal trainers. Não digo mais que você tem depressão, não digo assim, é fácil como o Divaldo. O Divaldo diz que entra em reflexão, não entra mais em depressão, não é? E eu descobri que aqueles poetas, pintores, músicos, compositores, essa turma toda boa do passado, era tudo depressivo. Só que não tinha a palavra, a palavra depressão é uma palavra nova, é uma palavra recente, não é? E eles eram chamados de românticos. Então, eu não digo mais que estou com depressão, digo que estou romântico por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar, e passa, e passa, tudo passa, meus amigos, não é? Vamos ver a vida com esses olhos do amor, que a doutrina espírita nos convida. Então, usado o bom humor, o Divaldo, no seminário Perdão, é outro perdão, vai dizer, quando você chega, o maridão está com aquela cara amarrada, não é chato, você chega, você brinca com eles, e bem, você está pior do que ontem, não é? E a mulher, se a mulher está com o cabelo desgrinhado, com um bolo na cabeça e tal, o marido chega e diz, amor, vá ao cabeleireiro, eu pago. Ele diz com essas duas últimas palavrinhas, eu pago, não tem mau humor que resista, não é? Então, a gente leva a vida com mais bom humor, com mais leveza, não é assim, tanto estresse, tanta preocupação, não é verdade? E diz, para a gente concluir, diz o livro A Gênese, vocês perceberam então, que a gente tem dificuldade de perdoar, por conta das imperfeições morais, não é verdade? É verdade. E lá no livro A Gênese, capítulo 3, item 10, de Allan Kardec, vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais. Qual é a principal causa dos nossos defeitos morais? O orgulho é filho dele. O egoísmo é filho dele. Vaidade é filho dele. Não vai salvar nenhuma alma, não. Olha, tem gente ali que sabe, olha aqui, já escutei aqui, acho que foi a Angélica, não foi? Olha lá. Capítulo 13, tem 10 do livro A Gênese. Kardec não é para ser ele não, é para ser estudado, é obra básica isso, pessoal. Olha como a gente não conhece Kardec, não é? Vamos estudar o nosso codificador. Ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Ele não aprofunda nesse assunto, o livro é de 68, ele desencarna em 69. E o Espírito São Maior Lucas, não sabe qual é o instinto de conservação? Bom, nós temos a fome, temos a sede, temos o sono, temos o sexo, um instinto maternal, mas temos um instinto muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. O medo, ele é útil, porque ele impede de eu cometer loucuras. Mas ele, em excesso, vai provocar uma série das nossas imperfeições morais. Querem ver? O que é avareza? Não é medo de passar fome, medo de passar privações, necessidades, e a gente acumula bens, riquezas, tesouros. Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, da gente não ser amado pelos nossos pais. E como eles normalmente gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos corromper, sermos corrompidos, fraudar, roubar, só negar impostos. Vamos fazer tudo para ganhar o dinheiro, para receber os aplausos da família, da sociedade, porque a gente morre de medo das críticas. Três regras para nunca mais ser criticado na vida, bem rápido. Primeira regra é não diga nada para ninguém criticar o que você fala. Segunda regra também é fácil, não faça nada para que ninguém critique os seus atos. E a terceira também é fácil, não seja nada, não seja ninguém na vida para que não provoque inveja nos outros. Eu falei isso numa casa espírita, um rapaz levantou o braço triste, disse assim, Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Mas faz por quê? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Eu não tenho como escapar das críticas. Nem Jesus, o Espírito puro, um Cristo é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros, conseguiu agradar a todos, a gente não vai agradar todo mundo. Aí o medo vai estar por trás do ciúme, ciúme não é amor, ciúme é medo, a gente tem problema de autoestima e acha que vai perder o ente querido. A inveja, aquelas mulheres lindas, aquelas atrizes de Hollywood com cabelos maravilhosos, olhos extraordinários, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas. E elas são ameaças para a nossa autoestima. E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? É concorrência desleal. A gente fica sentindo baixinho, feio, e aí, para compensar a inveja, a gente vai usar maledicência. Ah, fulano, eu sei que ela está usando droga. Eu sei que o Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente, a gente cresce. O medo vai estar por trás de uma série de outros problemas. Ansiedade. O que é ansiedade? O medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece. A gente esquece que a gente programa a nossa reencarnação. Esta é a regra. Há exceções. Há reencarnações automáticas. Mas, a gente programa a nossa reencarnação. Então, tudo que a gente está passando aqui, as principais provas morais estão programadas. E diz também que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Então, a gente só vai passar aqui na Terra pelas provas ou pelas expiações que serão úteis para a nossa felicidade espiritual. Então, a gente não tem que permitir nada. Não tem que se preocupar. Mas, Jesus já não falou? Não se vendem dois passarinhos por um denário? Pois, eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não tem mais, pois, porque valéis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até tão fácil de contar, não é? Os cabelos estão contados. Por que a gente vai ficar ansioso se tudo é para o nosso bem? Se Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não vai acontecer nada que a gente não precise passar. Tudo é para o nosso bem. De tudo, dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Nazareno, eu compreendi, peraí de falar com medo porque eu já estou com síndrome do pânico tanto você falar sobre medo. Qual o melhor remédio para a gente combater o medo para a gente determinar, pessoal? Qual o melhor remédio para combater o medo? Uma dica, é a mãe de muitas virtudes. A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno, eu compreendi perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Eu queria ter uma fé mais robusta para ser menos avarento, menos egoísta, menos ansioso, menos ciumento, menos invejoso, menos maledicente, menos conivente, com o mal, menos omisso. Aliás, perdão não é circunivente com o mal, não. A gente não vai ficar a favor da ação da pessoa. A gente fica contra a atitude, mas não contra a pessoa. Então, é diferente. Perdoar é não desejar o mal, é pagar o mal com o bem. A pessoa cometeu um erro político, corrupto? Não. Tem que ser afastado da sociedade, tem que ser preso, tem que devolver o que tomou equivocadamente, tem que ser preso até para que não cometa novos crimes, não se endivide mais diante das leis de Deus. Não prejudica a si mesmo, nem a outras pessoas. Mas a gente não vai desejar o mal daquela pessoa. Vamos orar por eles. Vamos pedir que eles se redimam, que eles se melhoram, porque os maus de hoje serão os bons de amanhã, nos ensina Emmanuel. A gente saber disso. Porque a gente aponta muito. Ah, o fulano é criminoso. E um dia Chico Xavier perguntou ao Emmanuel, Emmanuel, o que é o criminoso? Ele vai dizer, Chico, criminosos somos todos nós quando alguém descobre os nossos crimes. Todos nós, diante das leis de Deus, somos criminosos. A gente não tem o direito de estar apontando o dedo e condenando os nossos irmãos. Não é essa a proposta do cristianismo. Então, vamos perdoar os nossos irmãos, desejar, claro, o melhor para eles, e o melhor para eles, muitas vezes, é a reclusão, é o afastamento, sim, da sociedade. Mas, não vamos ficar contra a pessoa. Vamos desejar o bem de cada um deles. Vamos lembrar dos nossos irmãos. Vem o nome de Jesus, falando com os publicanos, com as prostitutas, porque esse é o convite do mestre. Então, eu quero ser uma pessoa melhor, ter uma fé poderosa, para ser mais... Tudo isso de bom. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? O problema é a fé da gente, que é pequena. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como encontrar a felicidade possível no mundo de expiação em provas? Que a doutrina espírita tem todas essas respostas. O caminho correto para seguir para a verdadeira felicidade, a doutrina espírita tem todas as respostas. Então, o estudo da doutrina espírita e o autoconhecimento também, que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Então, o estudo da doutrina espírita que nós devemos prestigiar e também o autoconhecimento. Perguntaram a Chico, Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Para a influência negativa dos maus espíritos? Ele vai dizer que o primeiro e o mais importante tratamento é o estudo das obras de Allan Kardec. Esse ainda é pouco conhecido entre nós, não é? Então, meus amigos, a gente sabe disso e lembra de o que precisa o Espírito para se salvar. Isso aqui é importante, eu não podia deixar de fora. Para o Evangelho segundo o Espírito, capítulo 15, o que é que a gente precisa para se salvar? Ele vai trazer aquela citação de Jesus, que o Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em toda a sua beleza, em seu esplendor, passará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Os bodes são aqueles espíritos endurecidos no mal, que não terão mais autorização de reencarnar na Terra. Muitos já não têm. Chico vai dizer que desde a Segunda Grande Guerra Mundial, muita gente não pôde mais reencarnar na Terra. Estão emigrando daqui para outros mundos. E as ovelhas, que são aqueles espíritos mais ou menos bons, que vão continuar reencarnando na Terra, que vai ser habitação só de espíritos os bons do mundo, regenerador. E qual o único critério que Jesus utiliza para separar os bodes das ovelhas? Qual a única maneira de saber quem é bode com a ovelha? Porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, precisava de um ventre para renascer, acrescento, e me acolhestes. Estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitaste-os. Estive preso e me fostes ver. Toda vez que fizeste a desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Jesus só pediu caridade. É por isso que para o Espiritismo é fora da caridade que não há salvação. Não é fora da igreja X, Y, não precisa nem ser espírita. Não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa aceitar Jesus, não precisa pagar o dízimo, não precisa fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. Só isso. Agora, lá na questão 886, Kardec vai perguntar qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles vão dizer benevolência, ser bom para com todos, inclusive com a gente, não é com todos aqui? Está com a gente também. Indulgência, indulgência é clemência, é misericórdia para com as imperfeições alheias. E o que mais? Perdão das ofensas. O que é caridade? Perdão das ofensas também. De todas as ofensas, inclusive as nossas. Não falou das ofensas dos outros, não é? Das ofensas. Então, vamos buscar o perdão porque ele é a caridade moral, uma das mais importantes, porque veja como Jesus é severo. Ele vai falar quantas vezes o seu perdão bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Misericórdia querem, não sacrifícios. Perdoai setenta vezes, sete vezes. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Perdoai, para que Deus o perdoe, pois se não perdoardes aos homens, também Deus não vos perdoará aos pecados. Perdoa as nossas dívidas do mesmo modo que tenhamos perdoado os nossos devedores. Na oração dominical, no Pai Nosso, Jesus coloca o perdão. A gente é para ser perdoado do mesmo modo que nós perdoamos os nossos ofensores. E ele conta a parábola do credor incompassível. Agora sim, é para terminar. Essa também a gente não podia deixar de falar. Olhem como Jesus é enérgico na questão do perdão. Não todo o resto ele é bonzinho, mas no perdão ele é muito severo. Ele vai contar a parábola do credor incompassível. vai dizer que um rei tinha muitos servos e manda prestar contas com aqueles servos e tinha um que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos e Richard Simonetti diz que teve uma pesquisa que estima que são é o equivalente a 72 quilos de ouro. Ou seja, milhões de reais. Ele devia milhões de reais. E quando manda prestar contas àqueles servos, se ajoelha diante do Senhor diz, Senhor apieda-te de mim e entende paciência e eu te pagarei toda a dívida. E o rei, que era generosíssimo, perdoa toda a dívida só porque ele pediu. Perdoou completamente a dívida. Mas este mesmo servo a caminho de casa encontrou um subservo, um empregado dele, que ele devia apenas 100 denários. Um denário era um salário mínimo por dia, era uma diária de salário mínimo. Deveia ser assim uns 30 reais, 20 reais. E o que é que ele fez? Tomou pelo pescoço, e disse, paga-me o que deves. E o seu subservo, do mesmo jeito que ele fez com o Senhor, ele se ajoelhou e disse, Senhor apieda-te de mim, entende paciência e eu te pagarei toda a dívida. Mas ele manda trancá-lo na prisão, ele e a sua família até que pagasse toda a dívida. Os outros servos, vendo o que acontecia, vão dizer para o rei, ele vai chamar aquele servo e vai dizer, servo mal, eu te perdoei de uma dívida tão grande porque não foste tu capaz de perdoar o teu irmão que te devia tão pouco. e manda-lo, entregá-lo na prisão e deixá-lo com os torturadores. E Jesus encerra a parábola dizendo, assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do vosso coração o irmão que pegue contra a vó. Precisa dizer mais alguma coisa? Perdão é importante para Jesus? É o sacrifício também mais agradável a Deus, não é, meus amigos? Então, vamos em frente e o próprio Cristo vai nos dar o exemplo no alto da cruz. Pai, perdoe-se, porque ele não sabe em que fazer. Era um justo, era um espírito puro, não é? que não vai dar tempo de a gente falar. E, para a gente concluir, então, meus amigos, falar da poesia de José Soares Cardoso quando vocês estiverem aflitos, com dificuldade de perdoar, perguntando onde está Deus? Vamos lembrar, então, de José Soares Cardoso, do livro Momento de Luz e também do livro Onde Está Deus? da autoria do poeta sergipano José Soares Cardoso. Para a gente terminar com a poesia, não é? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza Eu vejo Deus no risco da criança No céu, no mar, na luz da natureza Contemplo Deus brilhando nas estrelas No olhar das mães fitando os filhos seus Nas noites de luar claras e belas Quinto do poço o coração de Deus Eu vejo Deus nas flores e nos prados Nos astros a rolar pelo infinito Escuto Deus na voz dos namorados E sinto Deus na lágrima do aflito Percebo Deus na frase que perdoa Contemplo Deus na mão que acaricia Escuto Deus na criatura boa E sinto Deus Descubro Deus Descubro Deus nas expressões da arte No amor dos homens também sinto Deus Mas onde eu sinto Deus com mais beleza Na sua mais sublime veração Não é no coração da natureza É dentro do meu próprio coração Queria ter bastante espaço para o perdão Muito obrigado Nossa Senhora Obrigada